O candidato pessoal, a presidência da República está definida, é o Randolfe Rodrigues, ele é senador pelo Amapá e vai ser o nosso candidato à presidência. O Randolfe é o senador mais novo da história do Brasil, é absolutamente competente. Eu acho que pode apresentar uma qualidade, um debate interessante nessa luta pedagógica que a gente está aqui defendendo. No Rio de Janeiro, a gente ainda não bateu esse martelo, a gente tem um período de convenção ainda por vir, mas hoje há um consenso muito forte entre o nome do professor Tarcísio. O Tarcísio é professor de história, ele fez história comigo na Universidade Federal Fluminense, então é uma pessoa que eu conheço até muito antes do pessoal existir. Tenho muita confiança e fico muito animado com a campanha do Tarcísio. Hoje ele é professor do Pedro II, ele é também um militante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino, do CEP. Eu acho que vai ser algo muito interessante ver a campanha do Tarcísio. É uma figura muito interessante, com uma boa oratória, muito competente, muito inteligente, antenado com os movimentos sociais e que eu acho que pode garantir um espaço de debate que está faltando até agora no Rio. Esses são os candidatos à presidência da República e ao governo do Rio de Janeiro. Tchau. Tchau.